Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Novamente mais uma semana sem movimentos, nesse caso, não por desinteresse nenhum, nem nada disso, só falta de caixa, certo? Totalmente alocado. Então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento, de sexta-feira, dia 7 de junho. Lembrando as análises aqui embaixo na descrição, todos os ativos do portfólio já com o primeiro trimestre de 2024 analisado, então aqui eu dou uma pincelada, falo rapidamente, mas nada que supere o que é feito na análise, que é bem mais aprofundado. A gente começa com o Fleury, operação após a fusão com a Hermi Pardini, justamente buscando aquelas sinergias entre as operações e com motores de crescimento e novas expansões para justamente evolução futura para novas áreas, explicitadas nesse trimestre, bem positivo, preço descontado. Açaí, após o movimento de crescimento agressivo por alavancagem, vem agora consolidando a operação com melhoria de margem, com redução mais veloz do que eu esperado no final do ano passado da alavancagem, então um direcionamento bem positivo. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando um resultado consistente, positivo, desde o IPO, preço com queda pelo receio com o setor em geral, que eu vejo como zero de sentido. Agora, pelo menos, durante o período da pandemia era compreensível, agora não faz qualquer sentido. Em Fracomers, após a entrada do Novas CEO, tivemos um movimento de direcionamento de foco em áreas que eles veem como mais positivas, focando em ganho de eficiência, evolução da operação, de qualidade operacional, e isso no curto prazo, causando algum nível de estresse, além de a gente ter somado a isso um primeiro trimestre que tende a ser sazonalmente mais fraco, então isso aí afetando agressivamente o preço, mas não vejo o racional. É tudo explicado na análise da operação que está aqui embaixo. Ambipar entregando consistência na entrega de resultados, desde a parada que eles tiveram mais forte de crescimento por M&A, foi uma temporada grande de crescimento por fusão e aquisição, especialmente aquisição, e agora eles justamente focados em redução da alavancagem, mantendo a melhoria operacional contínua de forma mais orgânica, não vejo problema algum nisso, inclusive recentemente a gente teve a operação desconfortável com a dinâmica que o mercado está tendo com o preço, anunciando possibilidade de recompra de até 37% das ações que estão no free float, a mercado, e além disso uma antecipação da redução da alavancagem para 2,5 vezes de alíquota sobrebita para os próximos 12 meses, ou seja, mostrando que não tem qualquer dificuldade de lidar com a alavancagem. Minerva vem com a possível compra, a possibilidade de fechamento da operação de compra da Marfrig, das 16 plantas e 1 cento de distribuição da Marfrig, vejo como muito positivo, a gente tem algum embrólio ali no Uruguai, mas que não impede o restante da operação, esse movimento como um todo já tinha sido feito pela Minerva lá atrás de 2017, 2017 se não me engano, com a compra da operação da América do Sul da JBS, muito bem feita, muito bem tocada à frente, a operação tem uma forte capacidade de geração de caixa, que deixa zero preocupado com a alavancagem tomada no período para poder justamente viabilizar essa compra das plantas e centro de distribuição da Marfrig. Por isso, a gente está aguardando a aprovação dos CADs das regiões envolvidas. MRV teve uma queda na qualidade de operação, terceiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022, a gente teve aí um retorno contínuo e consistente à qualidade, o preço não acompanhou, então é uma questão de tempo até a realidade se impor ali, a operação vem entregando margens bem mais casadas com um momento mais positivo e a questão de tempo até que a gente volte ali a ter geração de caixa mais forte, já conseguiu zerar ali a queima de caixa, então é questão de tempo até que a gente volte a níveis de qualidade operacional mais casados com um anterior ao terceiro, quarto trimestre de 2022. De qualquer forma, além disso, a gente pode ter ali a separação da RESE, a antiga HS, a operação no exterior, que deixaria ainda mais claro a qualidade operacional da MRV incorporadora, aqui separando de um projeto que opera de forma mais intermitente, que é justamente a RESE antiga, a HS, fora do Brasil. Grupo Caso Bahia com a alavancagem, estrutura de capital completamente resolvida, a operação agora tem espaço justamente apenas para melhorar continuamente a qualidade operacional, que a gente vê acontecendo ainda longe de um ponto ótimo dado, que a gente teve um movimento mais agressivo, de choque ali, de várias mudanças ao mesmo tempo, nos trimestres anteriores, nada além do esperado, comentado nas notícias do canal, e agora a gente tem um horizonte aberto, sem preocupação. Tivemos a tentativa de impugnação da recuperação extrajudicial, basicamente a renegociação da dívida, que eu não vejo como vagamente realista, uma vez que a gente já tem, desde o começo, desde o início da recuperação extrajudicial, as condições pré-requisitos legais para poder tocar aquilo ali para frente, então não vejo qualquer sentido na encrenca ali como um todo. Muito tranquilo com a operação, preço completamente descasado da realidade. Guararapes vem entregando o resultado do varejo de moda muito próximo do que a gente tinha no pré-pandemia, a operação da Midway evoluindo agressivamente, contribuindo mais forte com o resultado, a gente tem o preço abaixo do pior momento da pandemia, zero de sentido. Edux entregando resultado muito positivo há bastante tempo, novamente, como o Cruzeiro do Estudo Educacional vem ali com pânico generalizado e desespero com o setor, o que não descasa completamente da realidade da entrega operacional. XP, a operação vem com a resiliência na entrega dos resultados, pela diversificação especialmente, a parte core da operação, o núcleo da operação é menos positivo nesse momento de risco percebido mais alto, de qualquer forma, auxiliado bastante por setores ali, por partes mais clássicas do setor bancário, como cartões, previdências, seguros e por aí vai, bem positivo o movimento. Com redução do risco percebido, a gente deve ter a melhoria agressiva aqui na qualidade da entrega operacional financeira ali do ativo. Então, é questão de tempo, preço bem descontado, isso é explicado mais a fundo nas análises do canal. PET, se entrega um resultado consistente, alguma pressão no curto prazo, dado restrição no consumo, nada que valide a precificação do ativo nesse momento, a fusão ali com a Cobase tende a vir com um ganho sinérgico ainda, não em fase muito inicial, mas tende a vir com um ganho sinérgico, evolução ali de distribuição da Petix, do ZDog e por aí vai. Então, assim, a gente deve ter mais clareza à medida que eles vão divulgando o que eles veem ali como positivo de sinergias, mas não é o motivo pelo qual o ativo está descontado. A operação vem entregando um resultado bem resiliente, com qualidade operacional, melhoria dinâmica de despesas e custos, e ainda assim o preço vem derretendo, o que não faz qualquer sentido. Azul entregando recorde de EBITDA ali, no que eu falo valor, para os trimestres, a gente tem isso aí acho que nos últimos três trimestres, ainda com grande espaço para atingir os lucros de 2019, 2018, que era entregue no pré-pandemia, mais do que é natural que a gente tenha algum tempo para chegar lá, dado que a pandemia ocasionou ali algum nível de aumento, de alavancagem mais agressivo, que vem reduzindo constantemente o preço do ativo, abaixo do pior momento da pandemia, quando não era uma possibilidade voar tranquilamente. Então, zero de sentido. A Cogna fez um processo, teve um processo de reestruturação e de tentativa de ajustes dentro da pandemia, porque de fato foi afetada mais agressivamente, das três que a gente tem no portfólio de educação, é a que foi afetada mais agressivamente. Hoje em dia roda super bem, redução contínua de alavancagem, níveis de alavancagem muito positivos, então zero de sentido na precificação, abaixo nos níveis mais baixos, que descasam com o momento vivido hoje. Multi resolvida a estrutura de capital no fechamento do ano, a gente tem agora o foco na melhoria da qualidade operacional, que teve uma forte, forte evolução nesse primeiro trimestre, mostrando uma dinâmica bem positiva, médio e longo prazo, inclusive com mudança na dinâmica comercial, quando falamos de smartphone zero preocupado com ativo, precificação descasada completamente da realidade. Lojas Renner entregando o resultado de varejo de moda próximo do pré-pandemia, operação caixa líquida de um bi e pouco, dando lucro com a parte da... Realize, que é a parte da financeira, um pouco mais incômoda, ainda assim nada que justifique vagamente a precificação que está abaixo do pior momento da pandemia. Zemp, movimentos contínuos de melhoria de qualidade operacional, isso a gente vê paulatinamente há 300 trimestres, e aí 300 é modo de falar. De qualquer forma, agora com a possibilidade da expansão, com a compra da Starbucks por 120 milhões, e aí toda a dinâmica explicada no short, real, abertura de mercado no canal, a gente tem um espaço para a expansão ainda maior da operação, que, convenhamos, não parece muito custoso ali, a gente tem que ver os dados a fundo de como vem a operação ali da Starbucks, e do que efetivamente vai ser absorvido, mas 120 milhões não me parece propriamente algo ali problemático ou pesado para a operação. Então, dinâmica e futura bem positiva, a gente vê melhoria das margens operacionais consistentemente melhorando, então é questão de tempo até a operação atingir níveis muito positivos de qualidade operacional. A Alpargatas fez um trabalho forte de retorno à qualidade operacional depois de um tombo lá para o terceiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022, algo do gênero, e a gente viu a melhoria contínua com reestruturação de estoques, trabalho ali para geração de caixa, foco na melhoria da liquidez, redução do endividamento líquido, que tem funcionado muito fortemente, e agora entregando resultados mais positivos ainda quem do que pode vir a entregar, então ainda com espaço para evolução que eventualmente refletirá no preço. A móvel toda engatilhada com um ganho de escala entregava um resultado operacional bem positivo, a gente vê esse ganho de escala acontecendo ali no Kitange, demonstrado ali pelo GMV, que vem crescendo consistentemente, especialmente quando eu tenho comparativo ano contra ano, que é o que faz sentido, dado que eu tenho sazonalidade, e isso daí deve eventualmente nos próximos períodos atingir positivamente a operação e aí sim mostrar a qualidade operacional que ela tem a entregar, uma vez tendo algum nível menor de restrição no consumo, especialmente vinculado a móveis. Serena a operação acabando com o ciclo mais forte de investimentos que foram feitos desde o IPO, agora apenas com geração distribuída, buscando ali funding para poder expandir a parte do Good Night One, expandindo a operação nos Estados Unidos e justamente ainda sem clareza de para onde vão os próximos investimentos, mas enquanto isso, com capacidade forte de geração de caixa, redução de endividamento, lembrando que o primeiro semestre é sazonalmente mais fraco do que o segundo semestre, que tende a compensar a lucratividade do ano como um todo. O grid, com um foco que a gente já viu há algum tempo, nas partes mais rentáveis da operação, então tem toda uma questão de substituição de receita, que gera aí um momento mais parado, mais travado, mais amarrado, é que dá uma impressão de estagnação da operação, mas não é. O caso é pura e simplesmente o fato de estar trocando receita não-corpo, receita core, e é um processo ali que acaba sendo um pouco incômodo, não vejo dificuldade da operação de chegar do outro lado disso, agora com foco maior em CBD, Consumer Package Goods, lasanha congelada, torta da sadia, esse tipo de coisa, e isso daí eventualmente refletindo no preço. A gente não tem dificuldade para passar por esse período, dado o caixa líquido ali, que a operação tem posição de caixa líquido, não é como se tivesse pressão de alavancagem nem nada disso. Por último, a Melnick, que vem sentindo reflexos bem positivos do trabalho que ela fez, tanto de redução do estoque, quanto de não acúmulo de estoque pronto, redução de estoque pronto, não acúmulo de estoque pronto, e a troca de terrenos comprados por permuta, passando a comprá-los por cash, que tem rendido maior participação nos empreendimentos, sem ter a necessidade de afogar o mercado com mais, jogar mais imóvel ainda no mercado, de forma a gerar excesso de oferta, certo? Então, bem positivo o movimento, algo que a gente vinha prevendo e vendo acontecer desde o IPO, então, zero preocupado com ativo, o preço ainda não reflete nem vagamente isso. E dúvida? dúvida? Eu tô sempre no Instagram, uma roupa e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na... amanhã, segunda-feira, numa abertura de mercado logo cedo, e no final do dia, na live de segunda, das oito às dez da noite, tá? É só pra tirar dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão! Tchau! Tchau!